Olá meninas, hoje quero falar com você que tem cílios curtinhos, que sonha em ter um cílio lindo, longo e sem o uso de cola, sem o uso de alongamento, porque nós sabemos todos os problemas que esse produto causa não é verdade? Inclusive a higiene fica prejudicada e o que que acontece? Muitos ácaros podem nascer nessa região e se nós olhássemos com o microscópio, nós iremos nos impressionar negativamente olha essa imagem aqui, o que que é isso? É uma pessoa que não tem higiene nessa parte aqui dos cílios que deixa restos de maquiagem, restos de cola, não pode gente e a gente tem noção de que quanto mais cola e mais cílios postiços, mais difícil é a higiene pensando nisso, eu desenvolvi uma máscara para cílios com minoxidil para que você vá usando e seu cílio vá crescendo então você vai ficar bonita e ao mesmo tempo você vai tratar do crescimento dos seus cílios o produto é este aqui, ele é lindo gente, eu uso, ele é muito bom ele tem essa embalagem sofisticada, olha e você aplica o produto nos cílios todos os dias é, caso você queira, você pode complementar o tratamento com um delineador também com minoxidil para quem não sabe, o minoxidil é um produto, você tem que falar com o seu dermatologista se ele deixa você usar, mas é um produto fantástico para crescer fios cabelo, cílios, sobrancelha e tem também o delineador que você passa rente aos cílios e você fica bonita, maquiada e vai tratando do crescimento dos seus cílios então gente, essa aqui é uma grande novidade para quem quer estar maquiada, produzida e ao mesmo tempo tratar do crescimento dos cílios por hoje é só, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal tem aqui o meu site e tem aqui o meu telefone caso vocês queiram falar comigo ou com a minha equipe, estamos à disposição até a próxima!